Olá a todos! Em vídeos anteriores do canal, mostrei que era possível gravar um core de Nintendinho na placa de FPGA Tang Nano 9K da Cipede, e também mostrei que era possível usar a interface DualShock 2 do projeto para obter um suporte a controles Bluetooth usando o projeto Blue Retro, que requer o uso do microcontrolador ESP32. E atendendo ao pedido do usuário VicFogis, que pediu mais detalhes de como gravar um cartão microSD para usar no projeto, no vídeo de hoje eu vou fazer um breve tutorial de como preparar um cartão microSD para jogar Nintendinho no repositório Nestang 9K PS2 do GitHub. Neste repositório você poderá sintetizar a BitStream para jogar jogos de Nintendinho no FPGA Tang Nano 9K. No fim deste vídeo você será capaz de ter um setup como este. A interface do controle é realizada por Bluetooth através do ESP32. No final do vídeo darei mais detalhes. Diferente do repositório Nestang, que tem o core do Nintendinho para Tang Primer 20K e Tang Nano 20K, não existe neste repositório um utilitário para a gravação das ROMs. Conforme eu respondi no comentário, o seu cartão microSD não deverá estar formatado. Inclusive, apesar de demorado, recomendo que todos os dados sejam completamente apagados do cartão, para evitar quaisquer problemas no repositório Nestang 9K PS2 do GitHub. Na aba Release, você encontrará a BitStream já pronta para gravar na memória da Tang Nano 9K. Na pasta Docs do repositório, você encontrará um arquivo markdown com detalhes a respeito da fiação, que você deverá conectar no ESP32 para fazer a interface Bluetooth funcionar. Lembro que você deverá gravar a imagem da interface para a Playstation e Playstation 2 do Blue Retro no ESP32. Não pretendo fazer tutorial a respeito deste tempo. Você também encontrará detalhes de como sintetizar o projeto a partir do HDL fornecido. Isto é útil apenas para quem pretende fazer alguma modificação no design. E, por fim, da preparação das ROMs para o cartão microSD, que vou detalhar mais neste vídeo. Para isso, você precisará de um editor de arquivos binários. Existe uma boa variedade de editores disponíveis, inclusive alguns editores online, usando o próprio navegador web. Você pode usar qualquer editor que preferir. Mas eu, particularmente, prefiro usar o AMREX, que além de ser open source, ele também possui boas ferramentas de análise executáveis através de sua aba Desassembly. Você também precisará, obviamente, de uma ROM de Nintendinho. É importante pontuar que a ROM deverá estar no formato INES. Para conferir se a ROM está no formato adequado, confira nesta página de como a ROM deverá ter suas informações organizadas dentro do arquivo .nes. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso para não tornar o vídeo mais longo, e também porque a maior parte das ROMs que eu observei já se encontram neste formato. Dito isto, vamos para o tutorial. Estou aqui numa máquina virtual recém-instalada, usando o Debian 2 já com o AMREX instalado, e também uma ROM do jogo Battletoads. Basta abrir a ROM no editor para observarmos a disposição dos bytes dentro do arquivo. Como o comando dd do Linux grava os dados em blocos de 502 bytes, vamos alterar o tamanho desta ROM. Vou abrir neste momento a calculadora, para evitar que alguns dados espúrios que estejam gravados no seu cartão de memória afetem o funcionamento da execução do jogo no FPGA. Eu vou aumentar o tamanho da ROM para exatamente 2 MB de tamanho. Para saber quantos bytes temos que acrescentar na ROM, vamos realizar este cálculo usando esta calculadora. Aqui podemos ver que a nossa ROM deverá ter endereço máximo de 0x1fffff. Como a ROM vai até o endereço 0x4000f, temos que preencher 0x1bfff0 endereços do último byte da ROM em diante. Basta selecionar o último byte da ROM, neste caso 0x4000f, aumentar uma unidade no endereço, e colocar a quantidade de bytes que desejamos acrescentar na ROM. Depois disso, basta salvar a ROM. Veja que o seu tamanho aumentou. Eu não mostrei no vídeo, mas o IMRex, por padrão, preenche a ROM com byte 0x00, ao invés do byte 0xfff. Para gravar o cartão microSD com a ROM, você precisará identificar qual é o dispositivo que o kernel Linux identifica no seu computador. Na minha máquina virtual, sei que é o dispositivo devsda, mas isso vai variar de acordo com o seu computador. Como estou no Debian 12, logado como root, não preciso usar sudo no comando dd. Repare que o cartão de memória teve seus primeiros 4096 blocos de 512 bytes escritos com a ROM que modificamos em modo RAW, ou seja, sem sistema de arquivos. Para finalizar, fique com esta demonstração. Agora, vou mostrar como fazer o pareamento Bluetooth usando o controle no Blu Retro. Nesse momento, houve pareamento Bluetooth. Para o projeto funcionar, basta colocar o cartão microSD gravado na placa do FPGA com o bitstream do projeto já gravado. Nesse momento, vamos lá. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.